A palavra de hoje vem dizer a cada um de nós, tem compaixão da tua alma, não viva mais essa tristeza, eis que o Senhor da vida hoje está lhe trazendo alegria. Queridos, imagine um jardim abandonado, onde as flores murcharam, as folhas caíram e o brilho da vida parece ter desaparecido. Esse jardim representa a sua alma quando está presa na tristeza, nas dores que insistem em permanecer. Mas hoje algo extraordinário acontece. A luz do sol começa a penetrar entre as nuvens, então um suave vento de esperança sopra gentilmente sobre esse lugar esquecido. Assim, Deus fala ao seu coração, tem compaixão da tua alma. E é sobre isso que quero falar com todos vocês hoje. Mas antes, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro diário, nesta palavra especial, para começarmos bem este novo dia. Queridos, muitas vezes na correria da vida nos esquecemos de cuidar do nosso interior, não é mesmo? As responsabilidades, as preocupações, os medos, até mesmo as decepções criam camadas e mais camadas de tristeza, sufocando a alegria que Deus nos oferece todos os dias. É como se estivéssemos carregando uma bagagem pesada demais, que nos impede de enxergar o que realmente importa. Mas hoje Deus te chama a largar esse peso. Ele te convida a olhar para dentro de si mesmo, então a reconhecer a beleza que ainda existe, mesmo que esteja escondida sobre as cicatrizes do passado. E ele te diz, tenha compaixão da tua alma. Porque é nessa compaixão, nesse amor por si mesmo, que você encontrará forças para se levantar. Talvez você tenha se acostumado com a tristeza, como se fosse uma companheira constante, mas não precisa ser assim. O Senhor da vida está aqui para transformar essa realidade. Ele te traz uma mensagem de alegria e uma promessa de que dias melhores estão por vir. E essa alegria não é uma emoção passageira, mas uma profunda sensação de paz, aquela paz que nasce da certeza de que Deus está ao seu lado em todos os momentos. Pense nos dias em que você se sentiu perdido, sem direção, quando as lágrimas se tornaram sua companhia mais fiel. Lembre-se daqueles momentos em que o desânimo parecia vencer, em que a dor parecia não ter fim. Agora, olhe para esses momentos com outros olhos, não como derrotas, mas como degraus que te levaram para mais perto de Deus. Isso porque cada lágrima que você derramou foi acolhida por Ele. Cada dor foi sentida por Ele. Agora, Ele te oferece o bálsamo da alegria. O Senhor te conhece profundamente e conhece as batalhas que você enfrenta em silêncio, os medos que você guarda no coração. Ele sabe das vezes em que você quis desistir, mas também vê a força que ainda existe em você, mesmo quando você não a reconhece. E é por isso que Ele te diz, não viva mais essa tristeza. Deixe que essas palavras penetrem fundo em sua alma. Permita, então, que o amor de Deus, que é maior do que qualquer dor, renove o seu espírito. Às vezes, tudo o que precisamos é de um pequeno raio de luz para então dissipar a escuridão, não é mesmo? E esse raio de luz está aqui, agora, nesta palavra que chega até você. Sei que não é fácil abandonar a tristeza, especialmente quando ela se torna parte da nossa rotina. Mas é possível, é possível quando permitimos que Deus nos mostre um novo caminho. Um caminho de esperança, de fé renovada, de alegria verdadeira. E Ele te convida a dar o primeiro passo hoje. A olhar para dentro de si com amor, com compaixão. Imagine o que pode acontecer quando você começa a ver a si mesmo como Deus te vê. Imagine a força que surge quando você decide cuidar da sua alma, nutrindo-a com a palavra de Deus, com a oração, com o perdão a si mesmo. E Deus quer que você viva plenamente, mas para isso, é necessário deixar para trás o que te prende à tristeza. O Senhor da vida te oferece uma nova perspectiva, uma nova chance de recomeçar. E Ele te diz que por mais difícil que o caminho seja, você não está sozinho. Ele está contigo guiando cada passo, enxugando cada lágrima, trazendo alegria onde antes havia dor. Tudo o que Ele pede é que você confie e permita que essa alegria preencha o seu coração. E hoje é o dia de fazer as pazes com a sua alma, de tratá-la com a mesma compaixão que você daria a um amigo querido. Hoje é o dia de aceitar o presente da alegria que Deus te oferece, de viver de acordo com a esperança que Ele planta em seu coração. Porque apesar de todas as dificuldades, o Senhor da vida está sempre pronto para te levantar, para te fortalecer, para te encher de uma alegria que ninguém pode tirar. Então abra o seu coração para essa palavra. Deixe que ela ecoe dentro de você e transforme cada tristeza em uma oportunidade e encontrará a alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor. Porque hoje, mais do que nunca, Ele te diz, tem compaixão da tua alma. Não viva mais essa tristeza, pois eu estou trazendo a alegria que tanto procura. Amém? Tome posse dessas palavras. Se apropie, pois as palavras têm poder. E claro, se for possível, coloque o seu comentário logo abaixo, a sua experiência com a palavra de hoje ou simplesmente o seu primeiro nome ou a palavra. Amém. Como estamos falando e receber de coração, largar a tristeza, receba com muita alegria e muita fé esta oração de hoje. Ó Senhor da vida, estamos aqui neste momento com o coração humilde, aberto, buscando a tua luz e o teu conforto. Tu, Senhor, conheces as profundezas da nossa alma, cada dor, cada tristeza, cada batalha que enfrentamos. Hoje, ao ouvir a tua palavra que diz tem compaixão da tua alma, sentimos o teu amor nos envolvendo, nos chamando a deixar para trás o peso que carregamos. E nós, Pai, entregamos tudo em tuas mãos. Todas as nossas angústias, os nossos medos, nós sabemos que nós não precisamos mais viver na sombra da tristeza, pois tu estás conosco, trazendo uma nova alegria ao nosso coração. Ajuda-nos a enxergar a beleza da vida, a reconhecer as bênçãos que estão ao nosso redor, a nutrir também a nossa alma com o teu amor. Renova em nós a esperança, a fé, que a tua alegria seja a nossa força, que a tua luz e os nossos passos, mesmo nos dias mais difíceis. Lhe pedimos, Pai, ensina-nos a ter compaixão de nós mesmos, a cuidar do nosso interior com o mesmo carinho com que cuidas de nós. Preencha, Senhor, o nosso ser, que possamos viver também plenamente na alegria que tu nos ofereces. E obrigado, Pai, obrigado por nos amar tão profundamente e por nunca desistires de nós. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento, é sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o like no vídeo, o joinha, o gostei, se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito, pois todos os dias são três vídeos novos postados aqui no canal, assim você não perderá também nenhum conteúdo. Faça também a sua parte, compartilhe esta palavra, faça chegar a mais e mais pessoas que precisam ouvir tudo isso hoje. E claro, um grande abraço, que Deus te proteja, e Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia. E Amém.